Acabo de protocolar, através da minha equipe jurídica, uma ação popular na Justiça Federal de Paulo Afonso. O hospital da região, que atende um raio de 500 quilômetros, que fica localizado na cidade de Paulo Afonso, está sofrendo a ameaça de ser fechado. A Chesf, em conjunto com a Prefeitura, mantinham esse hospital, que hoje está sendo fechado, e um jogando a culpa para o outro. A população precisa é da resolução, e é por isso que os deputados estão aqui em Brasília, para resolver esse tipo de demanda. E eu já me comprometi a buscar soluções junto com o Ministro da Saúde, junto com a Prefeitura de Paulo Afonso e junto com a Chesf. Porque independente de nossas diferenças ideológicas, a população precisa desse atendimento. O hospital não pode ser fechado, e o que depender de mim, ele não será. Nós não podemos permitir que esse ato de insanidade administrativa venha a cometer a população de Paulo Afonso.